Pessoal, agora a gente vai fazer uma leve mesa redonda sem mesa aqui. Que não é redonda. Que não é redonda, na verdade é um U. Eu tô vendo uma mesa, não tem uma mesa aqui? Eu sou a Juliana, eu sou do Elefante Voador. Oi, eu sou o Carlos do Novo Nerd. Eu sou o Mohamed do Lê Mohamed aqui. Eu sou o Fígro da Choque. E eu sou o Coema também da Choque. E eu sou a Verinha, óbvio, do Suco de Mangá. Só queria dizer que esses dois aqui são do mesmo lugar. E os dois chamam o Ricardo. Por isso que eu falei, o Ricardo, o Guilherme e o Coema. Caraca, o Ricardo, o Guilherme. Tem que ser assim. Eu sou o Ricardo, eu sou o Ricardo. Não somos parentes. Primeiro, vamos falar o que vocês estão achando da feira. Tá grande, tá maior que do ano passado, né? Acho que mudou de lugar. O local tá bem mais espaçado. Dá pra andar melhor, mas não tão bem assim, né? Porque hoje é sábado, então tá tipo mega super lotado. Mas tá melhor do que a estrutura mesmo. Tá melhor que do ano passado. E eu achei que tá pouca novidade. Não tem nada de muito legal, assim. Novo, tipo, inovações. Tá bem basicona mesmo. A estrutura tá boa. Respeito ao público, pra variar, eles continuam com o lance dos ônibus. Pra levar, pra vir embora. O que tem muito evento por aí que devia fazer e não faz. Que cobra bem mais caro. Que se acha superior. Que faz no mesmo lugar. Então eu não preciso falar do que que eu tô falando. É... É E3, né? Se for... E se for comparar a BGS com outro lugar, a BGS tá ensinando a fazer evento. Só falando sem cinta nomes. Eu, quando eu vi que seria aqui, eu fiquei com o pé atrás. Porque ano passado foi a primeira vez que eu vim justamente pra esse evento. E pra mim foi um terror. De assessorias e um monte de coisa. Então, tipo, eu vim aqui, cara. Eu fiquei feliz. Porque eu já conheço a BGS. Tá muito melhor pra mim. Acho que é a melhor BGS até agora, assim. Então... É... Teve várias reclamações outros anos, né? Por causa dos youtubers, de pessoas que se animam embora e tal. Tem que lembrar que não é culpa da organização. Não, então... Então... Uma coisa é culpa da organização. Outra coisa é o evento em si. Então, mas a... A BGS não tem nada com o rolo que deu dos youtubers. O que teve... Não, o que teve foi por causa que não tinha... Querendo ou não, não tinha o preparo pra lidar com aquilo. Agora... Ninguém imaginou que ia ser tão grande essa coisa de pessoas indo atrás de youtubers. É, que nem agora. Agora tá com um youtuber até, acho que, maior do que isso. E não está tendo esses problemas. Porque eles estão... Também... Os stands estão tendo esse preparo. E agora com o maior lugar, o maior mestre vai para pro stand. Só pra fechar, mas que eu... Cara, eu sou polêmico. Eu sou mamila, eu sou mamila. É, não é? E o lance é que tem muitos youtubers que acham que é a última bolacha do pacote. Que foi acontecer aquele ano, cara. Sim. Que acham que o evento foi feito só pra eles. É foda, é. Tem youtubers que acham que... Tem gente que não percebe que é Brasil Game Show, né? É, é Brasil Game Show. É Brasil Game Show. Brasil YouTube Show, né? Vai chamar quem? Quem você acha que o público vai querer ver? Eu tô falando de chamar. Eu tô achando que eu quero chegar na sala de imprensa. Só que a sala na sala é dele. Tá o nome dele, assim, ó. Não é sala de imprensa. É minha sala. Então, eu... O que aconteceu? O pessoal tá vindo pra cá pra ver ele. Vai no stand e volta zero. É! Então, eu acho que a evolução que teve é justamente não só da BGS, mas da mentalidade que envolve a BGS. Da galera que trabalha aqui nos stands, que pagam e querem ver o produto sendo vendido. E da galera que vem aqui dos youtubers, que também agora são contratados. Então, cara, pra mim tá bom. Eu queria mais novidades. Eu, até hoje, eu não consegui jogar muitos jogos ali. Então, tipo, eu tô meio chateado aí. Só retrolou a gente, porque esse residente não vem tomar no cu. Comparado ao espaço anterior Expo Center, que eram dois átrios grandes, com uma potinha minúscula. Pelo menos agora tá bem estruturado, é uma linha reta. Então, de ponta a ponta você vai. O ar-condicionado, graças a Deus, tá salvando todo mundo. Porque o prédio tá preparado, ele foi construído pra isso. A sala de imprensa, ó. Eu amo vocês. Bom, pra vocês terem noção, a sala de reprensa tá interessante que estamos gravando da sala de imprensa. Então, dá pra ver todo mundo aqui nesse clima amistoso. Tô ficando com medo, tá todo mundo quieto. Nesse clima amistoso, tal, como se não estivesse acontecendo. Aí é só chegar a comida aí, todo mundo vira um instinto animal. É, então. Chegou o cara de energético aqui, ele tem que correr, porque senão não chega as coisas na geladeira. É pelo menos assim, de estrutura, mas parte de imprensa. A sala pelo menos é bem estruturada, todo mundo consegue se acomodar aqui dentro, independente da quantidade de canais e de mídias que estão aqui dentro. Todos estão muito bem comportados. A assessoria tá fazendo um trabalho excepcional. A equipe tá fazendo das tripas coração e um rim aqui pra todo mundo e tá conseguindo cobrir todo mundo. E a internet tá conseguindo segurar, que foi um problema que aconteceu no ano passado, que as mídias tentaram upar ou foto ou vídeo e não estavam conseguindo. Esse ano tá dando conta mais do que o suficiente. Então, pelo menos pra mim, tirando a distância e a entrada do trânsito, que sempre vai ser um caos porque não aguenta, não tem jeito, Ah, pra mim, pelo menos foi bem mais positivo ter vindo pra cá. Eu não vou ficar acariciando o negócio. Então, tipo, a estrutura tá bonito, tá fofinho, a gente tá adorando. Mas, sei lá, eu ainda tô sentindo que tá faltando. Tá faltando alguma coisa. Tá cru ainda. Além do pessoal que a gente conheceu no passado, que não está aí. É. Ah, tá, beleza. Além desse pessoal. Poderia ter aqueles stands que tem no outro evento, que tem um grande espaço pra estar aqui, tem um público pra isso, dá pra ver com o Toy Show e tal. Tem um público pra isso pra ele, tá aqui também. Então, tipo... Então, mas aí tem que pensar muito bem, porque senão, se eles começam a trazer tudo o que quer, deixa de ser Brasil Game Show, começa a virar outra coisa. Então, tem que selecionar muito bem o que vai vir. Começa a virar o Game Show. É. Sim, sim. Mas aí tem que pensar muito bem, porque se aí você entra um, vai ter um outro ali que fala, pô, se ele pode, eu também tô meio no meio, não posso. Tem que ter uma limitação pra não fugir muito do negócio de game. Tem que ter essa limitação. O que eu acho que falta não é da Brasil Game Show, eu acho que é das próprias empresas que vêm pra cá. Eu acho que elas, e não é na Brasil Game Show, eu acho que é qualquer evento nacional, elas não têm coragem de trazer inovação pra cá. Elas acham que não vai virar. E também o receio de justamente, né, desembolsar pra isso, porque pode dar... Por exemplo, vou voltar no Resident, porra, anunciaram que iam fazer um negócio da hora de Resident. Ah, mano, vai tomando, sabe? Você entra aqui e não... O que que era aquilo ali? O que que aconteceu? Ah, velho, você entra numa casinha, primeiro, ó, te venderam falando que ia mostrar um negócio foda. Aí você chega aqui, você vê uma casinha bem estruturada, aí forma uma fila desgramada pra todo mundo ver aquilo. Sabe o que que é? É o mesmo demo que eles liberaram pra quem já tava jogando antes. É o mesmo demo, é o mesmo. É o mesmo. Não, não tem óculos. Não viu o Last Guardian. Mas não tem óculos, aí você coloca um fone, o fone aí tá baixo, você ouve tudo que tá em volta, ou seja, o maior susto que eu tive durante 10 minutos de jogo foi quando o cara chegou pra mim e falou assim, ô, acabou. Foi o meu maior susto, cara. Sabe, então, e é culpa da BGS? Não, é culpa de quem faz o jogo, que falou que ia fazer um negócio. E não faz. Então, eu acho que as empresas têm medo de trazer pra cá, sei lá, não acreditam no público, não acreditam no potencial, não sei. Mas tem o 880. Um outro caso que eu peguei também foi o pessoal da NVIDIA. O pessoal da NVIDIA aqui fez a parte toda de VR, que é o estande até aqui da frente da sala. Cara, o estande deles tá sensacional, assim. Eles prometeram e cumpriram. Tudo que eles trouxeram de novidade, que eles levaram lá pro Texas, eles trouxeram. Então, tem os jogos novos, tem toda a estrutura, tem do lado de dentro, tem duas salas de realidade virtual preparadas. As salas estão com o som perfeito. Ele fez o teste. O som tá perfeito. A estrutura tá bacana. Eles fazem o acompanhamento. Então, depende muito da arrogância do produto em si, entendeu? Do expositor. E também tem a estrutura. Assim, não estou falando das pessoas. Longe de mim falar da equipe. A equipe, pelo menos todas as equipes que a gente é, pelo menos todos nós aqui passamos pelas equipes, foram super bem tratados, independente se é imprensa ou não. Porque tem aquele caso que o cara dá muito mais atenção pro visitante do que pra imprensa. Pelo menos a gente foi super bem tratado. Mas vai muito da estrutura. O pessoal da NVIDIA, todo mundo, desde o pessoal que fica no alto ali em cima cuidando, até a moça que cuida da fila. Foi super educado. E o videogame veio preparado. Tem Tekken 7. Esse Tekken 7, né? Tekken 7 tava lá, tava bacana. Tem um outro jogo de corrida também com a estrutura. E tem o VR. Tem desde a subida lá do Everest, até um outro jogo que é o Tiro de Boxe, e tinha um jogo de terror. Perfeito, ambientado. O parque de diversões. O parque de diversões. Mas é assim, uma das coisas que eu vi esse ano e eu brinquei bastante é, esse é o ano da realidade virtual de todos os estilos. Quem não tem, cria alguma coisa parecida. Aí eu peguei um stand pequeno, agora fazendo o over. Tem um stand no fundo da feira, que é uma coisa que eu achei muito estranha, mas deve ser estruturação. O stand é mínimo, é do tamanho, sei lá, de quatro, sei lá, quatro ou seis mesas. Não, não chega a ser menos, é assim. Parece, tudo bem. Vai ser muito over, mas tudo bem, eu vou pegar uma situação. Cara, é um stand, acho que dois por dois. O cara tá fazendo um teste de realidade virtual, com uma Asa Delta. É uma coisa que todo mundo quer. O cara tá escondido lá embaixo, do lado do... É, depois da Ara Indy, perto do pessoal, perto do pessoal da ACD, que também tá num canto, sei lá, por ser um... por ser a ACD e por ter um apoio, ficou num canto muito estranho, mas vou falar, deve ser estruturação, não sou ninguém pra julgar. Cara, mas o food truck do Grupo Bandeirantes de Comunicação é maior do que a sala da Asa Delta, cara. O estúdio dos caras, a mesa do cara é o Mark Will, com o stand, mas... Então, um stand que pra mim, pelo menos pra mim, nunca me decepcione, que eu sempre espero uma coisa e quando eu chego, tipo, surpreende, é o da HyperX. A da HyperX, cara, eles dão um... eles têm um carinho, eles chamam todos os jornalistas, eles fazem... Eles fazem lá do TNV, assim. É, eles fazem um evento pra gente no dia de imprensa, tipo, mostra um monte de coisa e tal, conversa com a gente numa boa. Todo... Eles trouxeram a galera especialista dos lançamentos lá dos Estados Unidos, os caras trouxeram o teclado que só vai ser lançado aqui em outubro, eu acho. Então, tipo, só pra galera testar. Você viu o que ele falou da NVIDIA, você falou da HyperX. É bem, então. É hardware, né? O software, os caras não vêm, né? É, então. As empresas voltadas pro hardware, os caras vêm e... Não, vamos fazer. As empresas de software, desenvolvimento, ficam meio... Isso eu achei incrível, cara, porque, tipo, que nem agora, agora a galera tá lá jogando, tá dando apresentações e tal, tem música, todo mundo, um monte de gente em volta lá. Então, eu acho incrível aquele carinho que a galera tem em alguns stands. Então, tipo, é bem legal. Até agora, do que vocês conseguiram ver, qual foi o stand de vocês, assim, que vocês chegaram e falaram nossa, olha esse stand, eu tenho que entrar aí, eu tenho que ver tudo? A Playstation me chamou atenção porque finalmente eles mudaram. É. Caramba, porque eu tinha certeza que eu ia chegar aqui, oi Playstation, igualzinho, vou nos 200 lugares, eu sei o que tá acontecendo. Finalmente, não sei se é impressão minha, mas eu achei que tá maior que da último ano. Tá maior. E tá bem diferente, tá bem mais atrativo. Aquele telão. E aqueles três telões, na hora que eu vi aquele Days Gone, mano, se você ver aquele trailer passando ali, não tem como você parar, porque é demais, velho. Qual que é do... É dos motoqueiros. Não, tem um, que na hora que eu tava lá, tava conversando com o assessor, tava esperando o assessor, aí eu comecei a olhar assim pra cima, tava passando aquele trailer do Android. Cara, eu quase chorei vendo aquele trailer. Eu falei, caraca, que lindo, olha esse gráfico. Então, tipo, emocionei com o Playstation, mas a HyperX é coração, cara, a HyperX é coração. Passa pra ela. É, Stand Die HyperX, tá lindo, tá, mas, mas, é, tipo, mas, aconchegante. Mais sci-fi, assim, uma coisa mais futurista, achei bem legal. E, o stand do YouTube, eu achei que tá mais confortável pro pessoal que vai, querer assistir, né, Criançadinha que fica lá. Eu podia falar Criançadinha? Que ainda não foi lançado. Criançadinha foi ótimo. Que a Criançadinha fica lá, o evento inteiro, né, e eu achei que tá mais confortável pra esse tipo de público também. e a Tirolesa, que foi legal. Vocês foram na Tirolesa? Eu não fui ao Tirolesa. Eu fui! Eu quero ir! A Criançadinha, que eu nunca assisti. A Criançadinha, ó. O stand, bom, o stand que mais me chamou atenção, não tenho dúvida, é a HyperX. Sei lá, eles conseguem com pouca coisa te chamar atenção. É o carinho que eles gostam. É. E, sei lá, se eu fosse colocar em um segundo lugar, eu colocaria a NVIDIA, que tava do lado. Exato. E, na minha, humilde e de bosta opinião, juro, eu oro pra Playstation vejam toda a santa vez na BGS e falo, jura? Não, de boa, jura? Mesma cara? Mas tô igual. Mesma cara? Aí eu olho, e a Xbox, a Xbox, a mesma coisa também, eu olho, tá, caixa verde, stand cumprido. Caixa verde, stand cumprido. Juro que eu quero conversar com vocês pra saber, por que vocês não mudam essa merda? Faz um quadrado mais atrativo. É, agora faz o seguinte, a caixa verde agora fica, longa e a longo fica a caixa verde, porque pra mim, eu olho, não me dá nem vontade de entrar. Da Rapper X me deu vontade de entrar, da NVIDIA me dá vontade de entrar, todos voltar, da Playstation eu passo do lado e falo, porra, velho, grande merda você colocar esse negocinho aqui na frente, esse bando de luz e não me chama atenção. olha, olha, de stand é assim, um legal, uma crítica e um pequeno. Grande, ainda continua todo mundo, Hyper X e NVIDIA, porque eles conseguem atrair e não são stands incômodos. Stand crítica, Razer tá do mesmo jeito, acho que eles montam e montam, né, porque tá igualzinho assim o stand. eles tiram foto. Eles tiram foto. O stand tá igual, é, crítica também, Xbox e Playstation. Playstation você chega, tem aquele puta, ele é lindo de lado, tipo de frente, porque de lado ele é um tuco. Aí você chega lá, tem lá, os símbolos do Playstation, aí você chega no Xbox, ah, já que eles têm quatro coisinhas, eles colocaram Xbox do mesmo tamanho, na mesmo tipo, o pessoal pegou a mesma fonte do Windows, né, pra fazer. Agora, de stand pequeno, é, eu adorei o stand do pessoal da Rolly Aven, que tá extremamente customizado, eu achei sensacional, é, a parte de nostalgia, né, pelo menos pra mim, não sei da galera aqui, mas eu, pelo menos li, Rolly Avenger, tá bem legal, eles têm um acordo com o pessoal da 89, eles têm um acordo com o pessoal da 89, estão customizando o que eles estão lançando no jogo da revista. E é totalmente customizado, vem com o nome, vem com o posto, vem com o pessoal. Por ser da área indie, que é uma área que todo mundo, tipo, tem um carinho, mas ninguém fala, de todo mundo lá. Pra área indie, o pessoal tá cagando, e andando. Fato. Mas tem um que também esqueci. Tem um que eu esqueci de falar que me surpreendeu, o do Quente, daquele jogo, do Quente. Cara, é muito, tipo, eu me senti, tipo, entrando no jogo, sabe, naquela taverna, com, cara, é legal, as musiquinhas, ainda mais que, tipo, pra gente que é jornalista, eu, por exemplo, que eu falo inglês, foi só eu levantar a mão, já veio um cara lá, tipo, explicar o jogo, que, então, eu achei incrível, eles tão dando essa atenção pra todo mundo, é um stand que eu curti, curti muito. O meu preferido foi o Quente, também, até agora, é, assim, é um stand que, você chega lá, ele tá na frente da Sony, você acaba não dando muito por ele, sabe, porque, tipo, ele não é brilhante, ele não tem aquele monte de luzes, um monte de trailer, não sei o que, mas, ele é, assim, aconchegante do jeitinho dele, isso. O cara tá bacana, pelo menos assim, a gente tá sendo, todos nós, que eu falo pelo menos da minha parte de imprensa, mas estamos sendo respeitados, tudo bem que tem uma certa hora pra gravar, é terrível, porque, criança não respeita, nada contra, mas criança não respeita a hora de gravação. Bom, pontos positivos, é, a estrutura tá aguentando fazer o evento, ou seja, ar-condicionado tá aguentando, não tem água o tempo todo, não tem problema de banheiro, não peguei uma ocorrência negativa. Pontos negativos, ainda falta acertar essa parte nebulosa, youtuber, imprensa, contato, porque, assim, por mais que, tudo bem, o YouTube seja um problema pra alguns pontos, é, mas a gente ter contato pro cara dar informação ainda é muito nebuloso, pelo menos pra isso, e dá pra melhorar, nada contra, assim, dá pra melhorar, e uma das coisas que eu senti falta, daqui, comparação no passado, eu não consegui achar uma sala onde, tem as palestras oficiais, eu não achei, lá pra mim tinha uma sala lá, que tava até o Marcelo Tavares, o CEO da, da, da BGS, que ele vinha, falava com todo mundo e conversava, eu não achei essa sala, ou por falta minha de perguntar, ou porque eu não vi essa sala estruturada, mas é uma coisa que eu sinto falta, pelo menos isso, de resto, pelo menos pra mim, até agora tá positivo. pra mim, a BGS tá muito boa, ainda me surpreende, de vez em quando, não muito, mas surpreende, o ponto positivo dela, é, o que eu posso dizer, é, o que ela traz pra gente, de informação dos games, as coisas novas que ela tá apresentando, que a gente às vezes nem imaginava, que existiam. Um ponto negativo que, mano, eu sei que muita gente aqui, é capaz de falar, tá, esse é o seu ponto negativo, mas pra mim é um ponto negativo, muito chato, é porque nós de imprensa, não temos desconto, ou, entrada, pra estacionamento normal. Porque, 40 pau, pra você vir, 5 dias, direto, dói. Tudo bem, tem o pessoal que vem de ônibus, vem de metrô, vem a pé, mora aqui do lado. Mas equipamento é pesado, gente. Mas, porra, e os outros? E o pessoal que mora em outro estado, que veio pra cá, o pessoal que, tá em outra região, da cidade de São Paulo, e vem pra cá. Não é, verinha? Meu, eles tinham que pensar nessa área, tipo, a imprensa tá vindo cobrir o meu evento, o que eu posso oferecer pra ele, nesta parte, de locomoção? Ah, você é da imprensa, você tem de um desconto, ah, você não paga, você estaciona em outro lugar, qual é a coisa do tipo? Porque fica atrativo da pessoa querer vir todos os dias, senão a imprensa vem, quantos dias você vai vir? Dois dias. Por quê? É o meu limite. A gente podia gastar com coisa aqui, a gente gasta com uma coisa em parte irrisória, que é estacionamento, sei lá, podia gastar com produto interno. A BGS, pra mim, sempre me surpreende, é um, pra mim, um dos melhores eventos, assim, que eu mais espero do ano, né, mais do que o evento que acontece no fim do ano, eu gosto mais desse, mas... Não, ela tá boa, é verdade. Black Friday também. Black Friday, legal também. Mas olha, ponto positivo, além do evento estar maior, isso é bom pro evento, pra BGS, assim, pra gente que anda, é bom pros estandes, porque isso aumenta a possibilidade deles, e consequentemente, eles podem nos chocar, que nem o Quent fez e tal, ou ampliar as coisas, como a HyperX faz, então, tipo, eu curto isso, ter acesso a mais coisa. O meu ponto negativo, eu acho que, tipo, é um ponto negativo em vários eventos, não é só na BGS, mas que pra mim foi gritante na BGS. No dia de imprensa, eu vim aqui, eu tava com uma amiga minha que ela veio também, e ela tinha que comer, ela precisava comer, e a gente não tinha vindo aqui na sala de imprensa. E aí, é, e aí a gente foi comer. Cara, pra você ter uma ideia, uma pessoa sentou com a gente, ela pegou um refrigerante, foi o refrigerante, mais uma taxa de consumo, pra uma pessoa ter simplesmente pedido pro garçom, e o garçom ter levado a mesa. Então, foi 6 reais de refrigerante, mas 7 reais. Eu acho um absurdo, porque a gente já tá pagando um evento que não é barato, e aí você já tá pagando um preço já inflacionado, que é todo alimento aqui no evento sempre é alto, e aí agora faz isso. Então, tipo, pra mim isso foi tipo, mano, calma, segura aí, sabe? Mas é a única coisa, assim, que eu acho ruim no evento, a culpa não é do evento, não é o evento que faz isso, é a galera que faz aí dos alimentos, mas eu acho que com uma controladinha assim da BGS, dá pra acertar isso. Mas, é isso, é só a minha opinião. BGS, é o evento que eu mais aguardo durante o ano também, é o evento nerd gamer que eu mais gosto, eu acho que é o mais bem organizado. Esse ano tá bem maior, como eu já falei, eu acho que é mais fácil eu falar o que pode melhorar, porque as coisas boas você vem, você vê, você aproveita, mas eu acho que tem três pontos que podem melhorar, primeiro é comida, mas isso em qualquer lugar, preço de comida, e até variedade, porque, por exemplo, você vem, aqui eu não reparei no Bob's, mas eu fui no Rock in Rio uma vez, você vai lá, você tem um lanche, um tipo de lanche só, e ele é 25 reais, entendeu? Você não tem o Big Bob's, você não tem não sei o que, não, é um e ele é 25, você quer comer, é essa porcaria aqui que você tem. E aqui é 25 mais 7 reais de atendimento. Então, isso é a primeira coisa, mas aí é uma coisa que eu acho que a organização tem que falar com, com a área de alimentação, não sei como pode ser feito isso. Segunda coisa que eu achei que ficou foda foi iluminação, alguns lugares ficaram muito mal iluminados, estavam muito escuros, muito, muito, tipo, eu achei, primeiro dia eu achei que era proposital, depois eu fui falar com o pessoal dos estantes, foi proposital, foi para deixar mais escuro, eles não, não sabemos o porquê que está escuro, então tem lugares que estão muito escuros, dependendo da música tocando, você acha que você está numa balada? É, tem horário que é legal, mas tem horário que, é, e a terceira coisa, eu acho que é jogos indie, é, merecia um espaço maior, isso é fato, apesar desse ano ter, o espaço para eles está maior, a cabininha deles está maior, mas está maior porque tem menos, eu sempre acho errado, eles estão com menos pessoas, e aí, então, acaba prejudicando, e eu acho que o pessoal que faz jogo indie, alguns fizeram um trabalho bem foda, mas alguns fizeram só um pitch, não vieram com um produto de verdade aqui, você para no negócio lá, e ele te vende uma ideia, é como se eu fosse apresentar um powerpoint, está aí o jogo, ah, não está pronto, e aí, tipo, eu entendo, mas aí você pega uma outra cabine da Globo, que está fazendo um jogo em 24 horas, então você vem com um jogo indie, para o Brasil Game Show, vem com uma fase pronta, cara, uma fase, vem com um demo jogável, não vem sem a porra de um demo jogável, você vai, é tiro no seu pé. Bom, a BGS é o evento que eu mais gosto no ano também, você percebeu que todo mundo ama a BGS, né? Cara, é porque a BGS, eu não sei, você faz amizade com o pessoal, tipo, conhece gente diferente, faz contato, eu sempre vi que na BGS e num outro evento, que também era da Rosa Raiz, eu achei que sempre que eles passam uma coisa mais familiar, assim, eu não sei se deve ser por causa da assessoria, eu não sei, ou é porque a gente gosta das mesmas coisas, mas parece que é isso. Ponto positivo, cara, eu fiquei abismada com a estrutura, tipo, a reforma que fizeram aqui, ficou sensacional, ficou genial. Sim, tipo, ano passado, era só morro, e, meu, muito bom. Ponto ruim, tem uma coisa que me incomoda bastante, parece que a BGS e o YouTube são eventos separados, cara, eu sempre achei que parece isso, sei lá, parece que tem a área do YouTube, a área da BGS, mas, enfim, acho que é uma coisa, sei lá, não sei, acho que é meio preconceito, por causa da raiva que eu tenho desses youtubers que acham que o evento é pra eles, né? Eles deixam a parte em todos os sentidos, assim, eles gostam de ser a parte. Nós estamos aqui, nós somos pessoas que fazemos vídeo que fala de game, mas nós somos melhores, não é bem assim. A BGS, pra mim, ele é um evento que, é difícil de explicar, porque é um evento que, ele é muito marcante pra mim, todo ano, que, acho que a BGS, ela tem uma certa culpa, vamos dizer assim, de tudo que eu sou na minha vida, então, o que que a BGS é pra mim é, acho que dá pra eu ficar umas três horas falando aqui, mas, assim, meus pontos positivos e negativos. O meu maior ponto positivo é que, eu gostei muito do local onde, onde tá acontecendo esse ano, porque, aqui, lá, quando era lá no norte da cidade, era legal, tal, mas, aqui é pertinho do metrô, você consegue ir rapidinho, se você quiser ir a pé, tem os ônibus, então, é bem fácil de chegar, e o local tá super amplo, super fácil de andar, ver tudo, e os pontos negativos, que eu achei, até agora, foram, os ônibus também, que, ao mesmo tempo que eles são bons, eles são ruins, porque, até ano passado, os ônibus eram maiores, agora, eram personalizados, esse ano, eles pegaram alguns ônibus da cidade, são ônibus menores, então, cabe menos gente, tipo, você vai pegar a fila, a fila tá monstruosamente grande, pra pegar o ônibus, pra vir pra cá, você chega aqui, é, é mais fácil vir a pé, porque, tipo, em 10 minutos, você chega aqui, aí, pra ficar 3 horas na fila, mas, aí, já entra o ponto positivo, mas, no geral, o meu foi esse, que, até agora, eu não tive nenhum problema, dentro do evento, não vi nada ruim, e, vamos lá, vocês querem, fazer uma última consideração final, assim, mas, tem que ser rápido, rapidinho, agradecer a assessoria, gente, a assessoria da Rosa Reis, faz um esforço, então, eles se esforçam, corações, Rosa, a gente te ama, velho, é, Caio, seu lindo, venha, como ela falou, que se ela for falar 3 horas do BGS, eu vou falar 3 horas da Rosa Reis, nossa, mano, melhor, ó, coraçãozinho pra eles, cara, na moral, se toda assessoria, metade do que eles fazem, eu acho que o ponto positivo coletivo, de todo mundo, é assessoria, Rosa Reis, vocês são incríveis, a gente ama vocês, a Rosa Reis, tem a Rosa Reis, pra fazer a assessoria de vocês, ó, é a melhor, melhor, e, gente, não esqueçam de acompanhar, todo mundo da galera, que tá aqui, pra quem gosta de rádio, tem rádio, pra quem gosta de foto, tem foto, pra quem gosta de YouTube, tem YouTube, pra quem gosta de tudo, também tem tudo, então, é isso aí, gente, vamos lá, até mais, ah,